Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coelho, estou aqui com mais um vídeo com a nossa amiga Raquel. Nossa amiga Raquel, outro dia, me fez um convite para ir na casa dela, que ela não estava muito bem, né? E agora também está acabando de me falar que já está melhor. Estou melhor, graças. Que às vezes você fica desesperada com a situação, fica... Pode falar. Pode falar o caso não, né, Sérgio? Não, esse caso que você tem, as nossas amigas já sabem. Eu me sinto bastante ruim, aí esse mês passado, eu venho passando do limite. Pois é, quando ela está nos dias dela, vem, passa do limite. E aí, daí é questão daquele dos... Dos miomas. Dos miomas, que você nunca conseguiu fazer uma cirurgia para tirar. Eu fui, seu Chico, fiz a transvaginal, né? Aí fui mostrar para o médico, né? Que é o médico de mulher ali de Esperantina, ele falou que eu não posso me operar ainda, porque eu sou muito nova, por causa que o pessoal tem 23 anos, né? Aí eu fui e falei para ele, mas eu já tenho duas crianças e eu sinto bastante dor. Aí esse mês, eu me senti muito mal, sangramento demais, né? Aí eu me sinto fraca, seu Chico. Até falando, eu fico com minha irmã gelada. E eu me preocupo, seu Chico. Com certeza, mas ele não, eu perdendo sangue. Eu tenho medo de atacar, assim, uma hemorragia, né? Aí a minha preocupação, aí estava só eu e lá. Porque os meninos estudam o dia todinho. Aí o Lai estava saindo meu braço direito aqui dentro de casa para fazer as coisas. Aí saí do meu emprego, né? Se eu Chico, eu estava trabalhando para o meu avô, cuidando dele. Aí eu saí. Não tem como ficar mais. Eu não estava aguentando, não, seu Chico. Porque não é lá que lá seja muito sério. Que não é, né? Eu só fazia o almoço dele, cuidava das coisinhas dele. Aí quando eu chegava aqui, fazia as minhas, quando o Lai não tinha feito, né? Aí eu estava me sentindo inchada, preocupada, né? Eu sei que eu tenho um pouco risco de engravidar, né? Mas eu me protejo, me previno. Só que eu fiquei com medo, seu Chico. Aí eu parei de tomar meus anticoncepcional, né? Aí, rei, seu Chico. Eu tive, foi ruim. Quando eu me levantei da cama, foi meio que assim, ter dado, assim, uma facada em mim. Aí eu fui para dentro do banheiro já chorando, seu Chico me tremendo. Porque eu fico nervosa, até falando. Fica nervosa. Eu fico nervosa, é, seu Chico. Eu tenho medo, porque eu sei que esse meu problema, quase toda mulher tem, né? Mas o meu, eu fico assim, pensando que pode gerar, assim, uma doença, alguma coisa. Aí eu fico... Um algo a mais, né? Um algo a mais. Mas é que negócio, ter a fé em Deus. Eu, 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 no meu ponto de vista, isso, eu não sei muito, eu não conheço muito. Mas isso poderia ser um caso de cirurgia, né? Pois é, aí agora eu vou correr atrás de novo, vamos fazer outra transvaginal, seu Chico. Vamos saber como já tá, né? Porque do meu lado esquerdo, só do lado esquerdo tinha nove. Nove carocinho, né? Aí na transvaginal deu, que já tava passando pro meu útero. Aí eu fico, por isso que eu fico preocupada, seu Chico. Mas eu entrego tudo na mão de Deus, que não há de dar nada, que eu tenho muita fé, que se eu correr atrás, eu vou conseguir me operar. Porque se for quando me operar, é pra tirar o útero e os ovários, né? Aí eu já tenho umas, duas pessoas que mais me fazem feliz neste mundo, que são meus filhos, né, seu Chico? Aí já é uma coisa, eu quero é ficar boa e cuidar das minhas coisas, né? Porque com dor e doença, eu acho que a gente não vai pra lugar nenhum. Por quê? Porque às vezes tem que pensar, que nem eu sempre digo, saúde em primeiro lugar. Se não tá dando certo, é atrás da saúde, do que puder fazer. Eu sempre digo, saúde em primeiro lugar. Que esse caso que tá acontecendo com você, não é da agora. Não, seu Chico. Já faz anos, né? Foi desde quando eu tinha ralália que eu descobri isso, seu Chico. Ralália já tem três anos. Pois é. Aí eu tenho medo que quanto mais o tempo passa, mais os caroços vão se gerando, né? E quando tá assim perto de eu menstruar, seu Chico, aí é que o negócio pega. Porque eu fico inchada, dá dor de cabeça, me dá vômito e bastante dor do lado esquerdo. Que fica muito dolorido, que arreze nem meu short. Eu não vejo short, seu Chico, jeans. Eu evito vestir, né? Aí assim, minhas peças íntimas, o médico já pediu pra me trocar tudinho. Aham. Né? Pra me vestir só calcinha de algodão. Coisa que não me machuque. E aí eu tô seguindo as regras. Tava tomando remédio, já acabou. Aí ele falou que se não tinha receita, era pra me enrolar. Tá lá. Aí o dia de eu ir é amanhã, pra me saber, né? Aí eu vou pedir a requisição pra me fazer uma transvaginal, pra saber. Então, amara que dê tudo certo e se resolva logo isso. Porque não é da agora que você tá com esse problema. Então, que se resolva é o mais rápido possível. Não é isso? Eu só tenho medo, assim, da dor, controla, né? Que eu bebo um comprimido, controla. Mas eu tenho medo é do sangramento, seu Chico. Porque não é normal. Eu fico assim, ainda mais, eu acho que eu me agito, fico nervosa. Aí aquilo toma muito conta de... Quando você vai no... A última vez você foi no médico, o que o médico fala pra você? Eu... Foi no dia que eu fui mostrar a transvaginal. Ele falou só assim, não, tá tudo bem. Só chegou, ele nem abriu o exame. Ele nem abriu, porque é uma pasta desse tamanho assim, né? Ele só fez roia-se e ele disse, não, tá tudo bem. Aí ele só disse assim, você não pode ter filho, não. Aí eu fui e disse assim, mas eu já tenho duas crianças. Eu tenho um menino de 5 anos e tenho uma menina de 3 anos. Aí ele falou assim, sério, com o seu problema você não pode engravidar. Aí eu digo assim, porra, eu tenho duas crianças. E aí, você toma anticoncepcional? Eu falei assim, toma. Aí ele foi e falou assim, porra, não é caso de cirurgia não, porque você é muito nova. Aí eu fui e disse assim, não, doutor, mas eu sinto muita dor. E aí eu sou... Eu tô começando meus projetos de fazer bolo. E aí assim, geralmente, quando eu tô no meu dia, eu deixo de fazer minhas coisas. Eu falei pra ele. Aí, isso aqui, eu não posso me operar agora não, seu Chico. Mas eu não tenho só ele de médico, né? Eu acho que eu vou procurar outro, seu Chico. Exatamente, saber. Procura duas, três pessoas. Porque a Reis 1 não dá certo com o 1, mas o outro lá na frente pode dar. E pode me dar um papel pra mim, se eu consigo marcar minha cirurgia, seu Chico. Pelo suízo. Porque o que eu quero é ficar boa, é. Exatamente. Ficar boa pra resolver essa situação, porque não é da agora que você fala isso. Isso tem, enquanto tem crise, que eu achei que você já tá melhor recuperada. Não, seu Chico, eu tava bem melhor mesmo. Mas agora, depois, agora, voltou. E eu tava ruim, seu Chico. Olha, todo mundo diz assim, pensava que eu tava gorda. Era só inchadona, seu Chico. Olha o bucho. O bucho que era um monte. Só inchada. Eita, meu Deus do céu. Mas tudo Deus vai resolvendo. Vai, resolvendo. E eu ainda, é uma boa tarde, né? Uma boa tarde pra nossas amigas. É uma boa tarde pra nossas amigas. Eu também estava com saudade de mim. Pois é, nossas amigas perguntando onde anda a Raquel, se entendeu? Só aqui, cuidando, seu Chico. Cuidando. Limpou esse cercado aqui, o mato, meu Deus. Olha só, bem limpinho, cercado. Pois é, a nossa amiga, as nossas amigas que estavam perguntando pela Raquel, aqui está, não anda muito bem, mas... Mas é que negócio, Raipa, luta, né? Uma luta, dizer que... Estão vindo entrando uma coisinha aqui e acolá. Uma hora vai dar certo e uma hora você vai se recuperar. Fica aqui nossa torcida em nome de milhares de pessoas, viu? Eu agradeço, Chico, por a preocupação de todos e pra quem torce por mim. Estamos torcendo pro próximo. Olha só, as nossas amigas, desde o início do vídeo, já vi aqui uma tela de galinha. A chamada tela galinheira, né? Essa tela galinheira, você tem um projeto pra ela, porque essa tela, quem mandou pra você foi a nossa amiga Dona Maria dos Anjos. A nossa amiga Dona Maria dos Anjos, de Uberlândia, Minas Gerais. Dizer muito obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos. Ela mandou 160 reais pra comprar de tela. Essa tela foi 160 reais e tem 23 metros. Foi 7 reais o metro. Lá ele fazia 8, mas deixou por 7 reais. 7 reais o metro. E aqui tem uma nota. Essa nota, ela mandou também ele entregar 10 reais na sua mão. Eu agradeço, Chico, que esses 10 reais foi dois pontos de rifa que ela comprou do Nicolas. Você tá fazendo uma rifa aí, não? É, a rifa é assim, seu Chico, é porque o neném esse ano ele vai formar, né? Aham. Do ABC. Aí nós, mãe da turma dele, nós só somos 8 mães, né? Aí nós estamos se reunindo pra fazer rifa, fazer bingo. Aí agora aí tem uma rifa dele pra ajudar na formatura do final do ano. Uhum. Aí o ponto da rifa era 5 reais. Aí eu ofereci dois pontos pra ela. Ela disse que ia mandar você me entregar. E eu agradeço. Pois, tá entregue, tá registrado. Muito obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos. Essa nota ainda vai ficar comigo, porque também ela mandou doação pra outras pessoas. Na decorrer dos vídeos, vai dar certo, a gente vai entregar. E só um abraço, né? Pra nossa amiga. É, eu ia agradecer, né? Seu Chico, eu trouxe o Chico com um projeto pra fazer uma casinha de galinha, né? Eu comentei com ela. Porque eu quero criar minhas coisas, Seu Chico, mas não quero criar solta, né? Pra não tá mexendo em nada de ninguém. Isso é importante. Aí eu comentei com ela, aí ela falou que ia me dar até ela. Eu só tenho que agradecer. Aí eu lá já começou a limpar o cercado. Só que aonde nós vamos fazer a casinha, Seu Chico, nós não vamos limpar agora, não. Certo. Porque o Pinto não gosta só assim de terra, essas coisas, né? Nós vamos deixar o matinho pra ficar se estando. É, exatamente. Aí agora o nosso próximo passo é tirar a madeira e arrumar a pessoa pra tirar sem pai. É pra poder fazer. Aí vocês vão fazer a tela. E no próximo vídeo a gente vai mostrar aqui como é que está o galinheiro da nossa amiga Raquel. Vamos ver. Botar pra moer. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o galinheiro da nossa amiga Raquel. Já estou... Do jeito que eu estou imaginando. Já estou feculando lá. Eles que quer fazer assim, né? De duas bandinhas. Aham. Aí a casinha vai ficar dentro e até ela vai ficar rodeando pra ficar um espacizinho. Será que é a galinha caipira ou aquela galinha rodilã? Ah, dois tipos, Seu Chico. Será que ela dá certo junto, as duas? Seu Chico, não sei. Mas eu vou tentar, né? Mas se não der, vai ser a rodilã mesmo, né? A rodilã. É. Aí a gente, mais pra frente, a gente pode estar rendendo. É com três meses, aí já estão no bom tamanho, Seu Chico. E eu vou começar outro projeto, né? Espero que Deus me ajude, que Ele sempre está comigo e vai me ajudar. E vai dar certo. E vai dar certo. Dizer muito obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos. Obrigado, nossos amigos e amigas que nos assistem todo santo dia, né? Pessoas que estão lá dando joinha, compartilhando nossos vídeos. A gente fica muito feliz por isso. E dizer que nos próximos vídeos, a gente vai mostrar o galinheiro, ver como é que está, ver como é que está. Eu, na realidade, hoje, fosse eu criar galinha pra pôr. É, você achou que na raiz da Ramurê, né? Como é que vai ser? Se na Ramurê conseguir comprar uns casalzinhos por aqui mesmo, de galinha caipira, né? É, que põe. Pra não botar junto e Ramurê. Como é que vai ser? Vai ficar na torcida, porque o ovo, o ovo é mais fácil. Se você tiver hoje aí 30 ovo, você tem 30 reais na mão, todo dia. Se tiver 30 galinha pôr em deira, né? Então a pessoa tem que ir por esse lado, mas não vamos pensar na despesa, que também tem despesa. É, e o importante é a gente botar pra frente, não só falar, né? Porque faz dica, eu estava com vontade, até era agora, já era pra lá e ter alimpado tudo aí, mas lá e também adoecia, eu achei. Foi, né? O brasteiro inflamou de novo, já foi pra Teresina de novo, só das reais perdidas e estamos aí, mas Deus está com nós todo o tempo. Deus está na causa, né? Aí ele vai arrumar mais uma pessoa pra ajudar ele, né? A tirar o aço porquinha e os pau e as palhas. E as palhas. Aí nós vamos pagar uma pessoa pra ajudar ele. Pra ajudar ele, exatamente. Olha, meus amigos, nos próximos vídeos vamos ver como é que está o galinha da Raquel. Vamos ver aí, já vou convidando você pra assistir os próximos vídeos que a gente vai mostrar, mostrar também pra nossa amiga Dona Maria dos Anjos, né? Como é que vai ficar, né? Porque desde o momento que ela manda uma tela dessa pra você, é porque ela está torcendo por você. Ela quer que vê você com a renda, entendeu? Que é isso que eu sempre falo, uma renda em casa. Então, se a nossa amiga se disponibilizou, mandou uma tela pra você ser galinheira, porque ela está torcendo muito pra você. Você entendeu? Eu também quero agradecer a Dona Maria Cecília, Sr. Chiquela. Comprou 10 pontos a rifa do Nico. Foi, nossa amiga Dona Maria Cecília. Mandou 50 reais pra ajudar nos 10 pontos de rifa e eu fico muito feliz, né? Porque é assim, Sr. Chiquela, se a gente não render, a gente tem que pagar. Ah, é? Sim, se a gente não render os pontos, a gente tem que pagar. Aí no momento eu estava fraca, né? Aí eu ofereci, que eu tenho contato dela, tenho da Dona Maria dos Anjos, tenho do São Paulo da Austrália, né? Tenho alguns contatos, que eu perdi meus contatos tudinho. Aí eu ofereci pra ela, se ela podia estar me ajudando, ela me ajudou. E eu fiquei muito feliz, e a Dona Maria dos Anjos também agradeço. Quem puder também, né? Sr. Chiquela, se disponibilizar, assim, a comprar um ponto, eu fico muito feliz. Já está ajudando, né? Já está ajudando. Mas quem não puder também, que hora que ir pra final do ano, meu filho, eu quero ganhar meu filho dançando. Dançando. É um sonho, Sr. Chiquela, de Armaria. Ah. Por sinal que está, assim, estudando pra ser alguma coisa mais pra frente. Exatamente, é uma forma de dizer que está interessado, né? Isso é importante. Está se interessando. Isso é muito importante. Pois é isso aí. Meus amigos, muito obrigado. Eu sei que você quer falar mais alguma coisa pra ficar à vontade. Só agradecendo, né? Sr. Chiquela, que eu estou por aqui, cuidando das minhas lutas. As lutas de sempre, né? Estou bem, graças a Deus. Isso, exatamente. Obrigado, meus amigos. Em breve, mais vídeo. Valeu. Tchau, tudo. Tchau, tchau.